Hoje as mulheres brasileiras começaram a dar alegria antes mesmo do vôlei. Natália Falavinha conquistou a medalha de bronze no Taekwondo. Brasil! Natália começou confirmando o favoritismo. Derrotou por 3 a 1 a grega Kriya Kikuvari. Bronze no Mundial de 2003. Antes da segunda luta, Natália repetiu o ritual. Entrou no ginásio de fones de ouvido. A trilha sonora, a de sempre, música evangélica. Deus esteve nos meus momentos difíceis. Eu creio que Ele está comigo e eu vou continuar batalhando aí para conseguir avançar ainda na chave. E veio outra vitória. Natália bateu a australiana Carmen Martin por 6 pontos a 2. A terceira luta do dia já era a semifinal. E Natália Falavinha voltou ao ginásio da Universidade de Ciência e Tecnologia aqui de Pequim para enfrentar a norueguesa Nina Sulheim. Nina, uma sul-coreana adotada por um casal norueguês. Mas quando tinha sete meses, foi uma adversária difícil. O placar se manteve equilibrado até o fim. Depois dos três assaltos regulamentares, a luta foi para o quarto round, onde vale a regra da morte súbita. Mais uma vez, um empate. E a decisão ficou por conta da arbitragem. Os juízes decidiram que a norueguesa venceu. Ainda restava uma esperança de medalha. Natália Falavinha fez a quarta luta do dia. E contra a sueca Carolina Kerdzirska, conquistou o seu bronze. A primeira medalha olímpica do taekwondo brasileiro. Eu acho que uma medalha é importante de qualquer jeito. E eu vou comemorar essa medalha de bronze. E quatro anos eu vou ter para me preparar ainda mais para chegar brigando pelo ano. E quatro anos eu vou ter para chegar brigando pelo ano.